Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma novidade do Olhar Brasileiro, exatamente mais uma novidade. Na verdade, para nós, mais um desafio. Hoje é o lançamento do nosso programa na Rádio RUM, que é a rádio universitária da Universidade do Minho, aqui de Braga. O nosso programa estreia no dia 5 de janeiro de 2020 e será aos domingos com duas horas. Ou seja, agora vocês terão duas horas na manhã de domingo comigo e com o Rui e com a DJ Verinha Pinheiro. Basta sintonizar 97,5 FM. O alcance da rádio, gente, vai até você que está aí no porto também vai conseguir nos acompanhar. Gente, o alcance da rádio, a antena está virada até o porto, está virada ao sul. Ou seja, você que está em Famalicão, Guimarães, FAF, Fogo de Varzim e Porto, também vai poder nos acompanhar todos os domingos das 8 às 10 da manhã. E para você que está nas outras regiões ou ainda está aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo, também vai poder acompanhar-nos pela internet, pelo Facebook do Olhar Brasileiro em Portugal ou então os detalhes lá no Instagram também, Olhar Brasileiro ou Alexandra Gomide. Quem nos acompanha no dia a dia aí sabe que a gente vem construindo a nossa história. A gente não idealizou isso. O Olhar Brasileiro não foi desenhado, ele vem sendo escrito. A Roma é uma rádio com 30 anos, está precisamente neste ano de 2019, 30 anos de adolescência. A Roma é uma rádio com 30 anos de adolescência. Mas também não vou desencar aqui o programa porque eu quero que vocês estejam acordados, né, domingo 8 horas da manhã, dia 5, para assistir o programa. A Roma é uma rádio com 30 anos de adolescência. o 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 olhar de lá e de cá o programa que integra a família luso-brasileira cultura informação entretenimento e boa música temos encontro marcado no rum todos os domingos às oito da manhã a partir de 5 de janeiro o 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 a rumo sempre foi essa aponte com a sociedade sempre foi essa capacidade de trazer as notícias da academia para a sociedade e as notícias da sociedade para a academia e agora está num sítio que é central aos dois numa localização jovem também ela irreverente também ela que marca pela inovação e pela diferença que são todas elas características da rádio universitária É um projeto muito específico, com uma marca muito própria e eu acho que é isso que a mantém, porque ocupa um espaço que é o seu espaço, nunca procurou ocupar o espaço que é de outros e que, pelas leis da natureza, se calhar não teria tido possibilidades de sobrevivência. É muito bom ver a Roma assim, aqui no centro da cidade e, como o Pedro disse ao bocado, é uma rádio única. Estou na rádio que sempre pensei estar e só vi o Ômega 3 aqui nesta rádio. Cresci, ouvi o Ruxurubu, Deixe-se-de-se a duro de ouvido. Música diferente era sempre na Roma, porque às rádios nacionais era tudo a mesma coisa. Para quem estava e sempre esteve, não é habituado àquelas instalações, enfim, que ainda hoje ouvi alguém fazer uma comparação com um banker, enfim, é uma comparação que faz algum sentido, na verdade, passarmos para um edifício muito mais luminoso, um espaço muito mais interessante e seguramente que terá efeitos benéficos para toda a gente, inclusivamente na motivação das pessoas que aqui trabalham, etc. Portanto, para mim é um momento que eu acho verdadeiramente fantástico. Sejam bem-vindos à emissão especial da RUM, no dia em que a universitária celebra 30 anos. Eu, Liliana Olivara e o Abel Duarte vamos fazer-vos companhia até às 13 horas. Por agora vamos dar início à cerimónia oficial, a partir dos novos estúdios da RUM, no Generation, e ouvir Nuno Reis. 30 anos, são 30 anos e depois assinalados com este salto qualitativo importante que são estas novas instalações, é um marco muito importante para a rádio. Mas a associação à universidade é, desde a sua gênese, muito importante para a própria universidade, para a divulgação dos seus projetos de ensino, para a divulgação dos seus projetos de investigação e de inovação, para a ligação ao decídio económico e empresarial e às empresas, às instituições que rodeiam a universidade e também até para a divulgação do reconhecimento, quer nacional, quer internacional, da própria universidade. Do ponto de vista da reabilitação e da revitalização de toda esta zona envolvente aos generais, ao mercado municipal, é mais um passo que é dado para que este seja um polo dinâmico da nossa cidade. E julgo que a rádio universitária tem todas as condições, pelo trabalho que já desenvolveu no passado, pela participação que tem tido em muitas iniciativas da nossa vida conjunta, para ser esse elemento também dinamizador deste espaço. É a rádio que se identifica mais com a nossa identidade alternativa, irreverente por vezes, com diferentes propostas musicais e, portanto, é uma rádio que tem um carinho especial da parte do teatro de circo. No que respeita ao espaço que agora vocês vivem, acho que esta mudança, a alteração para o centro da cidade, quanto a minha, passados 30 anos, acho que é talvez uma das boas novidades, uma das grandes novidades na área da cultura, porque rádio também é cultura. Bom pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Já deixe o seu like, compartilhe, obrigado por me acompanhar em mais essa conquista, em mais esse desafio, mas logo, logo chega mais.